Bem-vindos, amantes da vida selvagem! Antes de começarmos essa emocionante exploração pelos leões mais fortes da história, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. 1. O Leão de Tsavo O leão de Tsavo é provavelmente um dos leões mais famosos da história. Esses dois leões machos ficaram conhecidos por suas atividades aterrorizantes durante a construção da Ferrovia Uganda-Mombasa, no final do século XIX. Estima-se que eles tenham matado cerca de 35 pessoas, tornando-se notórios por sua coragem e habilidade em enfrentar humanos. Sua história foi imortalizada no livro The Men Aters of Tsavo e em um filme chamado The Ghost in the Darkness. 2. O leão de Atlas O leão de Atlas era uma subespécie de leão que habitava as montanhas do norte da África, incluindo a região do Atlas. Esses leões eram conhecidos por sua imponência, com machos atingindo um tamanho maior do que outras subespécies de leões. Sua juba era densa e escura, o que os tornava visualmente impressionantes. Infelizmente, o leão de Atlas foi extinto na natureza no século XX, devido à caça e à perda de habitat. 3. O leão do Kruger O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é uma das áreas de vida selvagem mais famosas do continente africano e abriga leões fortes e dominantes. Os leões do Kruger são conhecidos por seu tamanho impressionante e força física. Eles são caçadores formidáveis e se adaptaram bem ao ambiente desafiador do parque. A densidade populacional de presas no Kruger oferece aos leões uma abundância de alimento, o que contribui para seu desenvolvimento físico robusto. 4. O leão do Mazaymara O Mazaymara, no Quênia, é um dos destinos mais populares para observação de vida selvagem na África. O parque é conhecido por suas grandes populações de leões. Alguns dos leões que habitam o Mazaymara são notáveis por seu tamanho e força física. Esses leões têm que enfrentar uma variedade de desafios, como presas ágeis e competição com outros predadores, o que pode ter influenciado seu desenvolvimento físico e resistência. 5. O leão do Parque Nacional de Chobi O Parque Nacional de Chobi, em Botsuana, é outro lugar renomado pela presença de leões poderosos. Os leões que vivem nessa região são conhecidos por sua força e imponência. Com uma grande quantidade de presas disponíveis, como elefantes e búfalos, os leões do Parque Nacional de Chobi têm acesso a uma dieta rica em proteínas, o que pode contribuir para sua força e desenvolvimento muscular. Obrigado por nos acompanhar nesta emocionante jornada pelos leões mais fortes da história. Se você gostou deste vídeo e deseja continuar explorando o fascinante mundo da vida selvagem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.